É casa bonita que você gosta, que você quer, então vem com a gente! Tô aqui no bairro Nova Esperança, loteamento Parque Verde, na região metropolitana de Natal, cidade de Parnamirim. Tô aqui pertinho da UPA 24 horas, de uma gama, uma grande oferta de serviços e produtos pra você e sua família ficarem muito bem localizados. Gente, esse imóvel que eu tô aqui é perfeito, é requintado, é mágico, é espetacular. São 100 metros quadrados de área construída, terreno medindo 200 metros quadrados, sala de estar e jantar com pé direito alto, cozinha espetacular, já com cooktop de presente pra você, 3 quartos, uma suíte com closet. Gente, uma área gourmet também externa maravilhosa, que você vai descobrir daqui a pouquinho. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza que você vai se amarrar nessa belíssima casa. Na sequência, eu quero te apresentar um pouquinho do bairro Nova Esperança. E depois, eu venho com todos os detalhes desse finíssimo imóvel. E agora, eu quero ouvir com muito carinho, quem é o seu corretor de imóveis preferido, hein? Com o Milson Ramos, você é bem atendido, seu corretor de imóveis preferido, seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso, é o seu corretor de imóveis preferido, é o seu corretor de imóveis preferido. O ponto de referência mais famoso que você vai ter pertinho do seu futuro novo lar é a UPA, 24 horas, gente. Você também vai ter posto de gasolina, farmácia com banco 24 horas, academia, pet shop, farmácia, mais uma aqui pertinho, loja de material de construção, padaria com café da manhã, almoço, jantar, supermercado pertinho também, sanduicheria. Gente, é uma avenida principal, pertinho da sua casa, que tem tudo que você imaginar. Então, vale muito a pena você vir morar aqui no bairro Nova Esperança, em Parnamirim. Um lugar bonito, acolhedor e com muitas vantagens para você. O Nova Esperança também fica muito próximo da BR-101, do IFRN e também do Atacadão. Olha só, gente, Atacadão, autosserviço bem pertinho da sua casa. Venha para o Nova Esperança, venha morar muito bem, saia do aluguel, realize seu grande sonho. Você aqui, sem dúvida alguma, vai ser muito feliz. Olha só, gente, chegou o grande momento de te apresentar esse projeto muito bonito aqui no Nova Esperança, loteamento Parque Verde. Olha só essa casa lindíssima, uma casa de rua, mas com um padrão de excelência, padrão condomínio fechado. Aqui por fora você já percebe os materiais, os acabamentos, o porcelanato aqui na fachada, as luminárias. Vamos entrando comigo aqui. Olha só, pé direito alto na sala de estar e jantar. Aqui você tem uma garagem ampla para dois carros cobertos. Você pode até colocar mais dois aqui atrás. Todo um paisagismo já prontinho, já vai com o portão eletrônico, toda a iluminação, a abertura do portão eletrônico, tudo inteligente, através de aplicativo. Pois é, você pelo celular vai poder comandar tudo isso. É a tecnologia, gente, é o futuro que chegou. Pois é, aqui do ladinho, uma área gourmet lindíssima, toda gramada aqui para você. Olha só, essa área gourmet com a churrasqueira, aqui com a bancada, a bancada em granito verde ubatuba. Essas luminárias à noite acendem, dá um destaque bem bacana. Aqui essa churrasqueira também tem uma luz interna também que fica bem bonita. Olha só o chuveirão, para você, para aqueles dias quentes, aqueles dias com a cara do Nordeste. Pois é, você sabe, aqui é quente. Temos um calor humano muito bacana e também uma quintura boa demais. Olha só, essa fachada, essa iluminação, todo esse detalhe aqui para você. Tudo isso seu, de uma forma maravilhosa e especial. Você já vai deixando seu like aí, hein? Cole esse dedo no like, ajuda demais o Milson. Sempre que eu postar um conteúdo relevante e você deixa o seu like, o YouTube reconhece esse conteúdo como importante, como interessante e vai recomendar para outras pessoas. Então, dedinho no like aí. Galera, aqui na entrada, você tem uma porta muito boa, com material de primeiríssima linha. Aqui, uma fechadura eletrônica da marca Intelbras. E olha só a sua sala. Olha só que beleza. Essa luminária dando um requinte ainda mais para o ambiente. Aqui você pode colocar seu sofá, né? Olhando aqui para essa parede, onde vai ficar a TV. Beleza, gente? Olha só. Aqui por dentro, olha só essa iluminação. Olha só esse detalhe. Como ficou bonito. Como ficou bacana, não é verdade? Olha só. Aqui você tem uma luminária muito boa em cima dessa bancada. Aqui já começa a cozinha. Olha só esse gesso ripado aqui, invernizado. Tipo amadeirado, como ficou top. Aqui você tem uma cozinha ampla, que dá até para você colocar uma mesa, se você quiser. Aqui você já ganha de presente o cooktop com cinco bocas da marca Itatiaia. Olha só. Que beleza. Aqui na bancada da cozinha, você tem aqui um porta lixeiro. Você coloca a sacolinha do lixo. Bem prático aqui. Ela é removível. Aí você tira, já coloca no lixo, coloca um saco limpo. Ok? Aqui o cooktop. Espaço aqui para o depurador. Aqui você pode colocar armário projetado. Armário projetado também nessa parede. Espaço aqui para a sua geladeira com duas portas. Que bacana, gente. Uma casa muito boa. De excelente qualidade aqui para você. No bairro Nova Esperança, em Parnamirim. São três quartos, sendo uma suíte e uma semi-suíte. E a suíte tem closet. Aqui nós temos o primeiro quarto do imóvel. Olha só. Primeiro quarto muito bom. Espaço para você colocar seu guarda-roupa aqui nessa parede. Ou então, você pode colocar nessa parede aqui também. Guarda-roupa. A cama, cabeça para cá. Os pés nessa posição. E o espaço para a TV. Ok? Todas as portas maciças em jatobá. Porcelanato. Olha só. Piso espetacular. Mais uma visão da sua cozinha. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Sempre que eu postar um conteúdo importante, relevante, você vai ser notificado pelo YouTube. Não esqueça de clicar no sininho da notificação. Aqui, você tem o interfone. Você vai ter um projeto também com câmera de presente por parte da construtora. Aqui nós vamos conhecer a semi-suite da casa. Olha só. Olha só o espaço. Aqui você pode colocar um guarda-roupa muito bom. A cama, os pés para cá. A cabeça nessa posição. O ponto da TV. Olha só. Aqui é a porta do banheiro. Esse banheiro tem duas portas. Uma que abre para dentro do quarto e outra que abre para o hall. Olha só. Bancada em mármore tramertino. Cuba de sobrepor. Já entregue com os box nos banheiros. Chuveiro elétrico também já entregue. Olha só. Nicho especial. Aqui, olha. Opa. Acabei apagando aqui, gente. É, acontece. Aqui, olha. Esse revestimento em porcelanato. Como ficou bacana, né? Esse detalhe. E agora a gente conhece a suíte master. Olha só o tamanho da sua suíte master. Uma suíte muito boa. Olha só o seu closet aqui, olha. Um closet em L. Muito bom. A cama king. Super king. Extra king. Todos os kings possíveis. Aqui, olha só. A dimensão desse quarto. Como é excelente. Cabeça para cá. Os pés nessa posição. E aqui, olha. O ponto da TV. Então, uma suíte muito boa. Aqui em cima, a tomada para receber o ar-condicionado. E agora o banheiro da sua suíte. Olha só. Só material finíssimo. Afinal de contas, você merece tudo do bom e do melhor. Nicho em mármore travertino. Materiais ótimos. Não perca tempo. Nos siga nas redes sociais também. Aqui na descrição do vídeo, você vai ter os links para poder nos seguir nas nossas redes. TikTok, Facebook, Instagram. Todo dia tem uma dica especial nas nossas redes. Tem aquela interatividade bacana. Vai ser muito bom você nos seguir. Vem com a gente. Aqui é a área de serviço. Área de serviço coberta, lajeada. Lavanderia esculpida na própria pedra em granito verde ubatuba. Aqui, espaço para a máquina. Olha só. Ali é a casinha do gás. Você tem esse espaço aqui. Bem bacana. Tem esse outro aqui. Dá para você aproveitar também. Quem sabe até colocar uma piscina. Mas aí fica a seu critério. Ok? Olha só. Vamos dar aquela volta bacana. Enquanto isso, o nosso QR Code está aparecendo aí na telinha. Aponte a câmera do seu celular para ele. Você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Lá a gente vai bater um papo. Vamos conversar. Eu vou passar todos os detalhes especiais desse imóvel aqui em Parnamirim. E também a gente vai marcar aquela visita, né? Vamos trocar aquela figurinha. Vamos nos conhecer pessoalmente. E você vai ser proprietário. Proprietária dessa casa lindíssima. aqui no Nova Esperança, em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Estou aguardando o seu contato, hein? Vem ser feliz. A sua família merece demais esse presentão. Que Deus abençoe você e toda a sua família.